E aí seus loucos, beleza? Cara, hoje eu vou passar umas dicas importantes pra você que vai comprar sua primeira moto ou segunda, ou terceira, ou até décima Mas dicas importantes pra gente não cair numa roubada Segura aí Sou Flávio Terra do canal Los Condos, bem-vindos E antes da gente começar, eu vou dar um toque importante, hein? Vamos contar umas dicas legais aí, mas é o seguinte, cara Você tem um iPhone, precisa de um iPhone novo? Ou não tem um iPhone, quer uma câmera legal? Pô, câmera igual do iPhone não tem, né? Te dá um toque Cola lá na iMustafa, cara O Mustafa lá faz um negócio bacana pra caramba pra você que quer o seu primeiro iPhone ou quer fazer o upgrade do seu iPhone pra pegar um mais novo A partir do iPhone 7, ele pega o seu iPhone na troca E você vê a diferença pra fazer a troca por um mais novo da sua escolha Fala lá no iMustafa, cara Parceraço, hein? Vamos pras dicas? Cara, normalmente quando a gente vê uma moto Principalmente se a moto é do particular Ou mesmo em loja É importante a gente tá ligado com alguns detalhes Pra não sofrer depois Eu tenho visto aí bastante vídeo de gente que tá comprando moto E aí tem surpresa desagradável Então vamos ver aí umas dicas importantes, cara Primeira coisa Leva um amigo, cara Leva um amigo mais experiente Que conhece um pouco mais de mecânica Que conhece um pouco mais do modelo da moto Inclusive que você tá comprando Porque ele pode te dar umas dicas importantes E tem um olho já diferenciado Porque a gente quando vai comprar uma moto Sempre fica apaixonadão, né, cara? Fica naquela Cara, essa moto é linda Pô, eu quero ela Eu preciso dela Tudo E às vezes você estando com uma pessoa de fora Já com um pouco mais de experiência Principalmente no modelo que você tá escolhendo Vai te ajudar a fazer uma escolha mais acertada, né? Segunda dica importante Pesquisa, cara Cai na rede Na rede que eu falo Na rede da internet Faz uma pesquisa na internet Estuda bem Vê os instrumentos que tem na internet Pra te ajudar na escolha da sua moto Pra você ter uma noção bacana Aqui, principalmente na região de São Paulo Mas eu acho que no Brasil inteiro Você sempre vai achar um mecânico Que faz o cheque pré-compra Então você escolheu uma moto Você viu uma moto Achou um modelo bacana Quer aquela moto Cara, conversa com o mecânico Ele vai dar uma olhada Ele vai checar tua moto A moto que você quer comprar E vai poder te ajudar Falar, ó A moto precisa fazer isso Ou precisa fazer aquilo A moto tá boa Mas você precisa de alguns reparos A moto tá excelente Não precisa fazer nada Ou é uma bicheira Sai fora Que você vai se lascar nessa moto Então é sempre bom Ter um mecânico Que faz o cheque pré-compra Que daí ele vai te ajudar bem Na escolha da sua moto Antes da gente continuar com as dicas Eu vou mostrar pra vocês Pô, vocês sabem que o Los Contos Tá se tornando uma família gigante A gente não é motoclube Não é motogrupo nem nada Mas são pessoas que se afinam Com a nossa filosofia de vida A minha é do Junão, né, cara? E a gente faz encontro Todo mês na igrejinha Cara, é gostoso demais, cara Dá uma olhada aí O que a gente fez na igrejinha Pô, o pessoal se unir O principal objetivo nosso É sempre reunir pessoas Agregar pessoas Pessoas se conhecerem Se afinarem E daí pra frente, cara Cada um pegar a estrada Com um novo amigo Com um novo parceiro Novo companheiro Mulherada se integrar O objetivo maior nosso É juntar pessoas E essas pessoas saírem pra rodar Quem quiser rodar com a gente é ok Quem faz outro amigo E vai pra outro lugar também Então por isso que a gente criou O Locumember, né? Pra as pessoas poderem se ajudar Entram no canal Conversam Agregam Se afinam E aí bora pra estrada, cara Que bacana, viu? Vamos continuar? Cara, faz a lição de casa Gostou de uma moto Acha ela bacana? Entra na internet, cara Pesquisa tudo que a moto tem Se ela passou por recall Se ela tem algum defeito crônico Do modelo e do ano Que você tá vendo Pesquisa se a cor da moto Que você escolheu É compatível com a cor do ano Porque ela pode ter sido adulterada E pesquisa o valor Pesquisa tudo, cara Estuda a moto Hoje tem na internet E tem muita informação Você consegue ter Ferramenta Bastante informação Pra poder na hora Olhar a moto E ver se é aquilo mesmo Outra coisa legal É assim Às vezes o valor da moto Tá um pouco acima Do que a média do mercado Tá mostrando Então uma coisa importante É você ver Se ela tá com Quantidade de acessórios Se esses acessórios Que tem na moto São compatíveis Com um valor alto E outra Cara Não é porque a moto Tem 10 mil O ex-dono Gastou 10 mil De acessório Que a moto tem que custar 10 mil a mais Não é assim que funciona Então tem que fazer uma Criar um bom senso Ter um bom senso Pra fazer esse cálculo bacana E não achar que você tá Pagando Você não tem que pagar Pelos acessórios Que o antigo dono Colocou Lógico Você colocar um pouco a mais Pagar um pouco a mais É normal Quem gosta? Eu não gosto Mas assim É normal isso aí Então Se ela valer um pouco a mais Faz a lista de casa Cara Olha tudo Pesquisa tudo Vê se aquilo lá Que o ex-dono Tá te falando Que é um acessório Se realmente é um acessório Ou não Porque às vezes não é E o ex-dono Também nem sabe Ele acaba te passando Uma coisa Que falaram pra ele Então hoje na internet Tem muita lista Tem muita informação Vale a pena consultar Vale a pena estudar E aproveitando Já que você fez o estudo Você sabe que quando a gente Vê a moto A gente acaba se emocionando E tudo que a gente pensou Antes a gente esquece De perguntar Esquece de falar E porque você se emociona Com a moto Acha a moto bacana O coração fala mais alto E você perde aquele Sangue frio Na hora da negociação Então uma coisa bem importante É você Faz a listinha de pergunta Já faz a listinha de pergunta Que você quer fazer Pro proprietário Ou pro lojista Pra você Ficar tranquilo E conseguir olhar lá E falar Pô, mas essa moto Ela tem isso Essa moto Ela tem aquilo Já foi feito Tal coisa na moto Não foi feito Isso aí é bom Você tá com a listinha De pergunta Porque daí você não Se perde na hora Que a emoção Falar mais alto Nunca esqueça De pechinchar Tem que pechinchar Cara, o mercado tá aí Tem bastante modelo Tem bastante moto No mercado Às vezes você pode Achar uma Que não seja a cor Que você gostaria Mas ela tá um pouco Mais abaixo Então vale a pena Pechinchar Se o vendedor For queixo duro Ah, não tiro nenhum real Cara, às vezes você fala Então tá bom Muito obrigado aí Eu vou procurar outra Né A não ser que você Mas pô Vai procurar outra Porque às vezes Se o cara tá queixo duro Não quer negociar Não quer nada Procura outra Acha outra Tem moto no mercado Cara Pra fechar Essas dicas nossas aqui Muito importante Cara Cuidado com esses sites Gratuitos E sem procedência De venda de moto Por quê? Pra não cair Nenhum golpe Tá tendo muito golpe Ultimamente Tá tendo muito Cara aproveitando Às vezes das pessoas Pra conseguir cair no golpe Ele pega a moto de um O outro querendo comprar Ele entra no meio Cria uma armadilha Você paga pro cara Que não é dono da moto O dono da moto Vendeu a moto pra você Sem saber E aí já dá aquele Então procura Sempre entrar em contato Com o proprietário Pega tudo que é documento possível Checa tudo direitinho Pede a placa da moto Olha a moto Vai lá ver Pessoalmente E não dê um real Antes de checar toda a documentação E ver se ela tá tudo certo Beleza? Qual é o seu propósito na vida? A gente nasce Brinca um pouquinho Já começa a estudar Estuda Começa a trabalhar Aí vem toda aquela lista Já que foi pré-determinada Vai pra faculdade Trabalha Monta a sua família Educa a sua família Sai correndo Porque precisa da casa própria O sonho da casa própria Fazer toda aquela coisa E aí você vê Teu filho tá criado Tua vida tá feita E o que você fez dela? Cadê seu propósito? Foi perdido Dá aquele vazio, né? Então Será que precisa dar? Quanto tempo da sua vida Você gastou Pra cuidar um pouco mais de você Pra fazer um pouco mais de coisa Pra você Né? Então A gente acha que Pra gente O maior propósito É andar de moto Mas não pela moto em si Só pela moto E andar de moto Pra conhecer pessoas Pra aproveitar a vida Pra integrar Pra viver, cara Olhar o mundo Olhar a natureza Pela estrada Desbravar novos lugares Conhecer novos lugares Sem ter que entrar dentro do avião E ficar olhando pela janelinha lá de cima É bom também Mas na hora que você monta numa moto E vai curtir esse mundão aí A parada é bem diferente A experiência é bem mais legal Lógico que a gente fala isso Pelo ponto de vista nosso Né, cara? E você, cara? Tá pegando sua moto Não tem a sua moto ainda Mas quer ir pra frente Quer ir conhecer o mundo Quer viver Cara É legal ver um filminho Ficar em casa Tudo é Mas é bom ir pra rua também Viver Conhecer pessoas Abraçar o mundo De uma maneira diferente Pensar nisso Quando vê o seu propósito de vida Não adianta ficar guardando dinheiro A vida inteira E ficar vendo vídeo De como Fiquei ganhando milionária Não sei o que Cara Essas fórmulas aí Enchem o saco Aí você vai ficar escravo de novo Não Vou guardar todo o meu dinheiro Porque daqui cinco anos Eu vou ter milhões E aí? Você viveu? Né? Dá pra fazer um pouquinho de cada? Dá Ter bom senso Equilibrar a receita E viver, cara Essa é a nossa dica de hoje Aí pra você viver, cara Vai viver, cara Pega a moto Vai conhecer gente Vai conhecer um restaurante diferente Vai conhecer uma estrada diferente Gente diferente Culturas diferentes Vai viver, cara Curtiu essas dicas de hoje? Já deixa seu comentário aí pra gente Deixa o like aí Que o like fortalece o nosso canal Esse discurso é chato Fá caraca Mas a gente tem que fazer Senão o YouTube joga a gente lá não Lá no limbo Beleza? Valeu aí Obrigado todo mundo Por mais esse vídeo aí Por estarem com a gente Mais nesse vídeo aqui Obrigado todo mundo Por estarem com a gente Mais nesse vídeo E valeu aí galera Siga Lous Contes E valeu aí Fábio aí E valeu a vocês E valeu a vocês A CIDADE NO BRASIL